A operação Bairro Seguro, realizada pela Polícia Militar, continua. Inclusive, este final de semana foi movimentado, segundo informações do Major Ricardo, que é comandante aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias. Ele relatou que teve até um policial baleado. O autor do crime está foragido, mas a polícia continua as buscas. Vamos ouvir. Bem, nós tivemos um final de semana movimentado, principalmente no domingo, o domingo foi bastante movimentado. Nós tivemos uma tentativa de assalto a um policial militar que revidou a ação dos criminosos. Ele teve um ferimento de raspão no pescoço. As tropas da Polícia Militar fizeram o cerco na tentativa de efetuar a prisão do mesmo. Nós continuamos em diligências ainda para tentar efetuar a prisão do cidadão, do melhante, pode-se dizer assim. E tivemos também um assalto a uma farmácia. A Polícia Militar está intensificando ações. Nós tivemos reuniões agora há pouco. A gente possa intensificar ações nesses pontos aí que nós encontramos algumas dificuldades aí durante o final de semana. Nós iremos entrar com as tropas de operações especiais, esquadrão Águia, serviço da administração para que a gente possa aí coibir essa ação delituosa de alguns melhantes que inclusive já foram presos pela Polícia Militar e estão na rua novamente, cometendo delito. Segundo informações, nós temos um melhante aí que saiu no dia 9 do sistema prisional, 9 de fevereiro. E daí desse dia 9 de fevereiro ele vem fazendo alguns delitos com alguns criminosos aí na cidade de Caxias. Mas nós já estamos monitorando e vamos com certeza efetuar a prisão dos mesmos. O major falou ainda sobre a operação que envolve a questão da Covid para evitar a aglomeração. Uma operação realizada aí pela Polícia Militar junto com outras forças de segurança. Acompanhe. Estamos fazendo essas operações. Final de semana nós tivemos também. Agora, mais uma vez eu peço à comunidade, à população que nos ajudem. Se a comunidade não ajudar, fica difícil. Nós tivemos informações aí que em povoados, longínquos aqui da sede, as pessoas estavam promovendo festas. A gente pede a esse cidadão que não faça isso. Não é momento para isso. Aí você desloca uma viatura aqui da sede aqui para um local muito distante aqui. Me disseram que povoados aqui a cerca de 70 quilômetros da sede, da cidade, as pessoas indo para lá se aglomerar. Nós iremos mandar policiamento para esse local lá e ver a veracidade dos fatos, se realmente estava acontecendo isso aí. Alguns locais aqui na cidade, as pessoas ainda brincando com a coisa séria. As pessoas ainda ficando aí se aglomerando. A gente pede encarecidamente. Não é momento para isso. Nós temos que diminuir esse aumento aí na infecção por Covid-19. A gente pede a contribuição de todos. Nina Medeiros, com imagens de Jossano Façanha.